Fala galera, hoje é dia de jogar a história. E hoje é dia de um tipo de spin-off, um desvio da rota principal, mas que ajuda a expandir todo o universo da franquia. Hoje é dia de Resident Evil Revelations. O jogo original foi lançado em 2012 como exclusivo de Nintendo 3DS. Depois recebeu um port em 2013 para PC, Playstation 3, Wii U e Xbox 360. E mais tarde recebeu uma versão em HD para Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4. E a versão jogada aqui foi essa do Playstation 4, mas jogada através da retrocompatibilidade do Playstation 5. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é te contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco aqui é a história principal, sem nada muito extra. E as cenas do game são só para ilustrar mesmo para quem ainda não viu poder conhecer ou para quem conhece poder matar a saudade. Resident Evil Revelations não teve um remake e é fora dos jogos numerados, mas tem importância, principalmente no desenvolvimento da BSAA, que vai ser muito importante para os jogos depois desse. E mesmo não tendo versão reimaginada, como a Capcom gosta de chamar, ele se encaixa perfeitamente tanto com os jogos originais quanto com os remakes. Por isso, se você quiser conhecer mais a franquia em ordem cronológica, o link para os vídeos já feitos dos outros jogos da saga estão aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí! Resident Evil Revelations Depois do incidente em Raccoon City, os sobreviventes dos STARS, Jill Valentine e Chris Redfield, participaram de uma campanha para derrubar a Umbrella e as suas atividades bioterroristas. Essa campanha anti-Umbrella durou cerca de seis anos, se encerrando com a queda da empresa em 2003. Mas mesmo com o fim da Umbrella, algumas outras organizações bioterroristas começaram a surgir nesse meio tempo. Para piorar, algumas aparentemente continuaram certos projetos da antiga organização e outras se revelaram como novas ameaças. Com isso, Chris, Jill e outras pessoas influentes decidiram começar uma nova organização para combater o bioterrorismo. Essa organização ficaria conhecida como Bioterrorism Security Assessment Alliance, ou em português, Aliança de Avaliação e Segurança contra o Bioterrorismo. Uma organização que ficaria mais conhecida pela sigla BSAA, ou BSAA. E Chris e Jill, além de serem membros fundadores, também se tornariam os seus principais e mais experientes agentes especiais. Em paralelo a isso, na costa do mar Mediterrâneo, foi construída a primeira aquápolis do mundo. Uma cidade erguida acima das águas, e que era alimentada apenas por um sistema de energia solar, sendo a cidade mais ecológica do mundo. Essa cidade era chamada de Terra Grigia, e foi finalizada depois de 11 anos de planejamento e construção. Só que, em 2004, uma organização chamada Il Veltro, realizou um ataque bioterrorista que devastou Terra Grigia. Eles lançaram na cidade um vírus e algumas criaturas, como os Hunters, causando muita morte e destruição. Para resolver isso, foi enviada para lidar com os terroristas a considerada maior organização antibioterrorismo do mundo nesse período, a FBC. Uma sigla para a Comissão Federal de Bioterrorismo, liderada por um homem chamado Morgan Lansdale. Mas foi enviada também a BSAA, atuando como auxílio para a FBC, já que a FBC atuava sob ordens diretas do governo norte-americano, enquanto a BSAA era uma empresa privada e não governamental, ajudando qualquer país que precisasse do seu auxílio. O problema é que nem mesmo com as duas organizações trabalhando juntas, a cidade pode ser salva, porque no final foi decidido usar o mesmo sistema de energia solar que alimentava a cidade para eliminar a ameaça. Dessa forma, convertendo o satélite numa espécie de arma solar, os agentes não apenas eliminaram as armas biológicas, como destruíram toda Terra Grigia. Esse incidente ficaria conhecido como o pânico de Terra Grigia. Pouco tempo depois desses eventos, a FBC anunciou que eles conseguiram eliminar a Veltro. E agora, um ano depois, as coisas pareciam estar em paz, pelo menos para a maioria das pessoas. Mas as ruínas de Terra Grigia continuavam ali, intocadas, com acesso restrito, servindo como mais um símbolo do que a ameaça bioterrorista representava ao mundo. É nesse contexto que a história começa no ano de 2005, com Jill Valentine e o seu atual parceiro, Parker Luciani, se aproximando de um navio chamado Queen Zenobia, no meio do mar Mediterrâneo. Eles sobem a bordo do navio, onde começam uma operação de resgate a Chris Redfield e a sua parceira, Jessica Sherawat. Aparentemente, o sinal deles foi enviado pela última vez naquele local, há cerca de 94 minutos atrás. Ao entrarem no navio, a dupla se depara com vários cadáveres em decomposição, mostrando que o navio tinha sido abandonado há bastante tempo. Só que mesmo assim, parecia ter algo ali. Eles não estavam sozinhos. Avançando pela embarcação, Jill vê algo que rapidamente entra no sistema de tubulação do navio. Sem entender ainda o que era aquilo, Jill e Parker seguem os rastros da criatura até chegarem numa cozinha abandonada. E ali, eles encontram algo numa saída de esgoto. Com a ajuda de Parker e de um equipamento da BSAA, Jill identifica que é uma arma, só que ao pegá-la, junto vem a mão decepada da pessoa que a segurava. Apesar de trágico, pelo menos eles confirmam que não era a arma de Chris. O problema é que, enquanto eles investigavam isso, a criatura de antes sai da tubulação. Uma criatura bizarra, com braços e pés que pareciam armas de espinhos, com um corpo inteiro esbranquiçado e de aparência até pegajosa. Jill e Parker enfrentam e matam a criatura. Dessa forma, confirmando a presença de B.O.W. de armas biológicas dentro daquele navio. Cerca de duas horas antes de Jill e Parker irem ao navio Queen Zenobia, eles foram para a costa do Mar Mediterrâneo, onde as ruínas de Terra Grigia podiam ser vistas. E eles se encontram ali com o diretor da BSAA, Clive R. O'Brien. Acontece que, desde o pânico de Terra Grigia, aquela área é desabitada, tendo sido isolada pela FBC. Mas, recentemente, algumas carcaças suspeitas começaram a aparecer no local. Sendo assim, O'Brien decidiu enviar os seus agentes para investigar. Os agentes, então, usam um novo equipamento criado pelo engenheiro da BSAA. Esse equipamento era um scanner chamado Gênesis, capaz de identificar itens e principalmente resíduos orgânicos. Dessa forma, os agentes investigam a área, encontrando o que pareciam ser massas de carne espalhadas pela praia e pela costa. Eles usam o Gênesis para escaneá-las e identificam algo dentro de uma delas. Era um frasco. Jill o entrega para O'Brien, que vai levá-lo para ser analisado. Então, Jill e Parker continuam as investigações, quando, de repente, uma dessas massas de carne começa a se mover e parte para cima dos agentes, mostrando que é uma criatura viva. Jill e Parker conseguem lidar com a criatura, mas era de fato algo muito bizarro. Enquanto continuam a investigação, Jill conversa com Parker, que antes era um agente da FBC, mas decidiu migrar para a BSAA. Segundo Parker, ele fez isso porque queria estar mais envolvido no combate contra o bioterrorismo, principalmente depois do incidente em Terra Grigia, onde ele esteve presente. A dupla investiga a praia mais um pouco e reúne dados o suficiente para a análise usando o Gênesis. E eles concluem que aquelas massas de carne eram fruto de algo viral e, considerando o local onde eles estão, pode ter relação com Terra Grigia. Mas antes que eles continuassem a conversa, O'Brien recebe uma ligação na linha de emergência. Ao ouvir as notícias do outro lado da linha, O'Brien diz que eles devem acelerar as coisas e agir imediatamente porque eles perderam contato com Chris e Jessica. E passa para Jill e Parker, o local onde o sinal deles foi perdido. O sinal, então, os levou para o meio do oceano. Mas Chris e Jessica tinham ido para as montanhas atrás de resquícios de um possível retorno da Veltro. Era estranho eles estarem no meio do mar, num navio. De qualquer forma, Jill e Parker se preparam para a operação de resgate, que os levou até onde eles estão agora, a bordo do Queen Zenobia. De volta ao presente, então, Jill e Parker esperam que aquela criatura que eles acabaram de enfrentar não tenha pego Chris ou Jessica. Nesse momento, eles escutam um barulho e seguem separados com uma busca pelo navio. E na busca, Jill encontra mais criaturas parecidas às que matou antes. O navio estava infestado de armas biológicas. E ela encontra, inclusive, duas criaturas atacando uma mulher que parecia ser uma sobrevivente do que tem acontecido ali. Mas a mulher é assassinada. Jill elimina as criaturas, mas não consegue salvar a mulher, que pelas suas roupas não parecia ser tripulante daquele navio. Jill tenta usar o Gênesis para ver se consegue identificar alguma informação sobre ela, mas só encontra com ela uma chave. Nesse momento, Parker entra em contato e diz que aparentemente encontrou Chris, inconsciente, trancado numa sala que ele não consegue acessar. Assim, Jill corre ao seu encontro e percebe que a chave que ela encontrou com a mulher é a chave para essa sala. Chris parecia amarrado ali, só que aquele não era Chris Redfield, e sim um manequim. E logo à frente do manequim, estava uma bandeira com o símbolo da organização terrorista Veltro. Só que aquilo era uma armadilha. Um gás então começa a invadir a sala, derrubando Jill e Parker. E então, um homem aparece, com uma máscara de gás. Esse era um membro da Veltro, dizendo para Jill que era hora de revelar toda a verdade. Enquanto isso, o verdadeiro Chris, ao lado da sua parceira Jessica, estavam de fato numa área montanhosa, numa região nevada. Aparentemente, eles nunca estiveram a bordo do Queen Zenobia. Tudo leva a crer que eles perderam o contato com o quartel-general da BSAA por causa da nevasca naquela área. De qualquer forma, eles avançam, quando de repente um avião cargueiro desgovernado simplesmente cai nas montanhas. O bizarro é que não deveria existir uma rota de voos naquela área. Então, eles vão investigar. Nos destroços do avião, eles encontram o corpo do piloto e usando o aparelho Genesis, descobrem que o avião estava se dirigindo para um aeroporto chamado Valcoinenmoki, que era perto dali. Então, Chris e Jessica decidem ir para lá. Passando por cavernas no caminho, a dupla é atacada por lobos monstruosos infectados. E ao confirmar a presença de armas biológicas, as suspeitas de que a Veltro estava de volta eram cada vez maiores. Mais para frente, Chris acaba caindo num barranco, torcendo a perna. Assim, sozinho e praticamente mobilizado, Chris começa a ser atacado pelos lobos infectados, sendo obrigado a contê-los, enquanto Jessica corre para ajudá-lo. Com a situação controlada e com a perna recuperada, eles continuam e encontram a pista de pouso, que ainda estava bem distante deles. É aí que eles são contatados pelo diretor O'Brien, que finalmente conseguiu sinal de rádio. Só que ao descobrir que a dupla nunca deixou as montanhas, entende que a BSAA caiu numa armadilha. O'Brien conta para Chris que enviou Jill e Parker para o mar Mediterrâneo e agora perdeu contato com eles também. Mas antes de continuar a conversa, usando um binóculo, Jessica vê a bandeira da Veltro no aeroporto. Ou seja, os terroristas realmente estavam de volta. Só que Chris e Jessica precisam deixar aquela montanha por enquanto, porque eles devem ir até o mar Mediterrâneo para resgatar Jill e Parker. No navio, Jill acorda sozinha, num quarto abandonado. Ela consegue contato com Parker pelo rádio e tanto ela quanto Parker estavam sem as suas armas e sem contato com o quartel-general. Então, por enquanto, eles focam em se reagrupar. Só que enquanto vai ao encontro de Parker, Jill percebe que o navio realmente estava cheio daquelas criaturas bizarras. Jill e Parker se reencontram no salão principal do navio e juntos eles conseguem derrubar a porta da sala onde os seus equipamentos eram mantidos. E agora, eles precisam encontrar uma forma de contatar o quartel-general. Então, eles partem para o centro de comando do navio. O problema é que ao chegarem lá, eles descobrem que todo o sistema de comunicação foi destruído. Então, eles não vão conseguir contatar ninguém dali. Para piorar, o barco que eles usaram para chegar até o Queen Zenobia foi destruído também. Jill e Parker realmente estavam presos naquele pesadelo. Para piorar, nesse momento alguém aparece e imobiliza Jill. Ela consegue se soltar e derruba o homem. Só que, esse homem conhecia Parker e o deixa confuso. Então, o homem se aproveita dessa confusão para apontar uma arma para eles. Um ano antes, durante o pânico de Terra Grigia, esse mesmo homem era um novato, um cadete, atuando ao lado de Parker e Jessica como agente da FBC. O seu nome é Raymond Vester e ele, durante esse incidente, tinha sido ferido em combate. Enquanto o comandante da FBC, Morgan Lansdale, fazia suas ligações, Parker, Jessica e Raymond conversavam sobre a atual situação de Terra Grigia, que parecia não ter mais salvação. Depois que termina sua ligação, Morgan diz que Parker e Jessica devem deixar a Terra Grigia. Eles devem seguir até o heliponto na cobertura do prédio onde estavam. Nesse momento, O'Brien aparece, relatando que todos os agentes da BSAA foram removidos da cidade. E ele comenta que discorda do que Morgan está prestes a fazer. Isso porque foi Morgan quem solicitou a destruição da cidade usando o satélite movido a luz solar. O'Brien não concorda com essa decisão, mas não tinha nada que ele pudesse fazer. Então O'Brien alerta que esse tipo de ação pode gerar revolta e consequentemente o surgimento de mais grupos terroristas como a Veltro. Independente disso, Morgan e Raymond partem pro heliporto enquanto Parker e Jessica procuram pra que nenhum outro sobrevivente seja deixado pra trás. Dessa forma, a dupla enfrenta vários hunters enquanto sobem até o topo do prédio. E no caminho, eles conversam sobre O'Brien, mostrando que eles estão mais inclinados a concordar com a filosofia da BSAA do que com a FBC. E Parker também pede desculpas a Jessica por tê-la levado até aquela situação, dando a entender que foi ele quem a recrutou pra FBC. Foi por causa desse momento, inclusive, que eles acabaram decidindo se unir à BSAA um tempo depois. De qualquer forma, nesse momento, a dupla chega no topo do prédio e partem pro heliponto. Assim, enquanto eles deixam o local de helicóptero, eles presenciam o que Morgan Lansdale decidiu fazer. O mesmo satélite que alimentava a Terra Grigia com energia solar agora destrói a cidade, eliminando todas as armas biológicas no processo. Dessa forma, Terra Grigia foi completamente destruída. Era como ver Raccoon City mais uma vez. De volta ao presente. Parker reconhece Raymond, que agora é um agente veterano e com atitudes bem mais arrogantes que um ano atrás, quando ele era só um cadete novato. Parker pergunta o que a FBC tá fazendo ali e Raymond não responde. Ele só fala que a BSAA chegou tarde demais e que eles nem sabem contra o que estão lutando. Assim, Raymond deixa a sala dizendo que nada vai mudar, a não ser que eles sujem as mãos dessa vez. Confusos, Jill e Parker começam a vasculhar pelo navio em busca de pistas sobre o que de fato tá acontecendo. Ainda mais agora que eles sabem que a FBC tá envolvida de alguma forma. Os dois tentam encontrar a sala de comunicação do navio, na esperança de conseguir fazer contato com a base por lá. Só que enquanto procuram pela sala, eles enfrentam mais criaturas, incluindo uma variação desses infectados com um corpo gigantesco e mais resistente. Ao derrotar as criaturas, eles encontram uma chave que os leva até a sala de comunicação. E ali, eles encontram Raymond mais uma vez, que diz que eles estão atrasados, já que os comunicadores daquela sala também foram destruídos. Mas, tinha um vídeo passando ali. Um vídeo com outro homem usando uma máscara. Quem também está vendo esse vídeo é a BSA, diretamente no seu quartel general. Demonstrando poder, o homem mascarado revela ter um frasco com um novo vírus. Ele usa esse frasco num peixe dentro de um aquário e ao ser injetado, o peixe se transforma num monstro. O homem retira sua máscara, declarando assim o retorno da organização criminosa Il Veltro. Chris e Jessica, que naquele momento estavam a caminho do navio Queen Zenobia, também assistiam a transmissão. E com a confirmação de que eles realmente estão lidando com a Veltro, Chris fala para que outros agentes sejam enviados para o aeroporto Valcoinenmoki para investigar o local enquanto eles resgatam Jill e Parker. Dessa forma, O'Brien decide enviar outros agentes, Quinn Satchem e Keith Lumley, para descobrir mais sobre a Veltro. Enquanto Chris e Jessica seguem procurando pela localização do Queen Zenobia, Jill, Parker e Raymond terminam de ver o vídeo do terrorista. A Veltro estava de volta e para piorar, eles estavam naquele navio. Agora, eles precisam encontrá-los e impedi-los de usar esse novo vírus. Raymond deixa o local, mas antes comenta que a Veltro quer a verdade por trás dos eventos em Terra Grigia. Eles querem vingança. Jill e Parker percebem que grande parte do navio, ou pelo menos o seu sistema, está sem energia. Então, eles precisam encontrar a sala de engenharia para ativar os geradores de emergência. Do lado de fora da sala, Raymond ouviu a conversa entre os dois e entrega para Jill uma chave que pode ajudá-la na sala dos geradores e indica o caminho até lá. E Raymond aproveita para perguntar se eles chegaram a encontrar outra agente da FBC no navio que seria sua parceira Rachel. Ele perdeu contato com ela depois que ela foi para o porão. De qualquer forma, a dupla de agentes segue passando por grandes salões e pelo cassino do Queen Zenobia, lugares com estruturas que Jill até acha familiar. Acontece que o Queen Zenobia foi arquitetado com referência ao trabalho de George Trevor, o arquiteto da mansão Spencer e de outros prédios da Umbrella. Por ali, a dupla de agentes descobre também que a água do navio foi infectada com o mesmo vírus que foi espalhado em terra grigia. Assim, transformando também animais marinhos em armas biológicas. Jill e Parker continuam e chegam no elevador que os levaria até a sala dos geradores. Mas precisam de outra chave para poder descer até lá. Então eles pensam se Raymond lhes deu uma chave a outra deve estar com a sua parceira e ele comentou que perderam contato quando ela foi para o porão. Ou seja, Jill vai até lá enquanto Parker ficaria ali esperando e tomando conta do lugar. A parceira de Raymond, Rachel, tinha ido para o porão e foi no porão onde Jill viu aquela mulher sendo morta pelos infectados um tempo antes. O problema é que quando Jill volta para o local onde a mulher foi morta ela já tinha se transformado. Assim, uma perseguição começa com a mulher infectada usando os tubos de ventilação para transitar pelo navio. Mas no final, com a ajuda de Parker, Jill consegue derrotar a mulher infectada. Com isso, eles conseguem a chave que precisavam confirmando que aquela era mesmo o Rachel, a parceira de Raymond. Assim, a dupla consegue finalmente avançar até a sala dos geradores. Mas conforme vão descendo no elevador até lá, eles escutam alguma coisa suspeita. Enquanto tudo isso acontecia, os agentes Quint e Keith da BSA chegam nas montanhas, na base da Veltro em Valconen Moki. Mas eles não encontram muita coisa. O local estava abandonado faz tempo. O que eles encontram é uma câmara subterrânea que ainda não foi explorada. Então a dupla decide investigar. Quint e Keith parecem ser uma boa dupla, aparentemente já tendo atuado juntos em outras missões. Eles eram bons amigos. Quint, inclusive, foi a pessoa que construiu o scanner Genesis, que é usado pelos outros agentes. Ao investigar a câmara subterrânea, eles encontram uma gravação mostrando um avião prestes a decolar. Aquele mesmo que caiu. e antes que os soldados entrassem no avião, eles foram atacados e mortos por hunters. Esses mesmos hunters também atacaram e danificaram o avião, provocando a sua queda. Esse foi o avião que Chris e Jessica viram caindo um tempo antes. Ainda nas gravações, eles percebem algo que pode ser uma criatura invisível, atacando e matando um dos agentes ali mesmo naquela instalação. E aquele agente deixou cair algo antes de ser morto. Então Quint e Keith decidem encontrar essa sala para ver o que era. Assim, ao chegar no local, eles encontram um token de segurança que caiu do agente. E com esse token, Quint poderia acessar o computador do avião para conseguir extrair as suas informações. Desse jeito, eles partem para o local onde o avião caiu. No Queen Zenobia, Jill e Parker chegam na área mais funda do navio e percebem que o lugar estava começando a ficar cheio de água. Tinha alguma infiltração. E claro que com isso, várias outras criaturas infectadas saindo dessas águas começam a surgir. Eles encontram a sala de engenharia e conseguem ativar os geradores. Mas quando eles reativam a energia do navio, a sala se fecha e água começa a entrar. E se Jill e Parker não fizessem algo, eles morreriam afogados. Na base da BSAA, O'Brien é relatado por Quint e Keith sobre o avanço nas suas investigações. Quint e Keith então retomam a missão de chegar até o local onde o avião caiu, enfrentando lobos infectados pelo caminho. O problema é que quando eles finalmente chegam no local da queda, alguma coisa invisível derruba Quint. Logo, vários hunters aparecem, revelando que a criatura invisível que eles viram nas filmagens eram hunters com a habilidade de camuflagem. Mesmo com esse grande perigo, a dupla consegue derrotá-los. E finalmente, eles chegam nos destroços do avião, onde Quint usa o token para acessar o computador de bordo. E depois de conseguir acesso, Quint diz que eles precisam contactar o quartel general o mais rápido possível. Assim, eles falam com O'Brien, revelando que conseguiram localizar as coordenadas do navio onde Jill e Parker estão. Dessa forma, O'Brien seria capaz de direcionar Chris e Jessica diretamente para lá. Keith elogia Quint por ter conseguido traçar as coordenadas do navio. Mas Quint revela que ele não fez nada. As coordenadas já estavam no computador. Isso quer dizer que pessoas da Veltro dentro daquele avião estavam procurando pelo navio que também era da Veltro? não fazia sentido, já que teoricamente tanto o avião como aquelas instalações nas montanhas e o próprio navio eram da Veltro. Porque eles estariam procurando algo que já era deles. Mas Quint não sabia a resposta ainda e começa a suspeitar que talvez os inimigos que eles estejam enfrentando nem mesmo sejam a Veltro. Ao receberem as coordenadas de O'Brien, Chris e Jessica partem para o navio para resgatar Jill e Parker. Eles estavam finalmente a bordo, mas não tinham ideia de onde Jill e Parker estavam. Então eles começam a procurar por todos os lugares. O mais curioso é que o navio estava deserto. Ele não tinha os corpos de antes, mas tinha infectados pelo caminho. De qualquer forma, ao continuar, eles são contactados pelo Quint, que os orienta a irem até a sala de engenharia, porque seria o local onde Jill e Parker teriam ido para fazer o navio voltar a funcionar com os geradores. Ao chegar, eles encontram mais daquelas criaturas horrendas e conseguem a chave para ir até a sala da engenharia. O problema é que a sala estava ficando cada vez mais cheia de água. Jill e Parker estavam prestes a se afogar. Por sorte, Chris e Jessica conseguem chegar na sala de engenharia sem problemas. Só que essa não era a mesma sala em que Jill e Parker estavam. A sala estava vazia, sem sinal de inundação. Isso porque esse nem era o mesmo navio. Chris e Jessica não estavam no Queen Zenobia, mas sim no seu navio gêmeo, o Queen Semiramis. No Queen Zenobia, Jill e Parker estavam prestes a se afogar e sem nenhuma esperança de conseguir um resgate. sendo assim, eles mergulham e abrem uma escotilha para conseguir sair daquela sala por outra passagem. E por ali eles conseguem. Agora, eles estavam fora de perigo, pelo menos por enquanto. E a boa notícia, pelo menos, é que agora a energia do navio voltou. Sendo assim, eles conseguem lacrar a parte de baixo do navio para atrasar a entrada da água. Eles finalmente conseguem acesso ao sistema de controle do navio para tentar se comunicar com a BSAA, mas eles encontram outro problema. Parece que alguma coisa na antena do navio estava bloqueando seu sinal. Ela está no deck de observação. Sendo assim, a dupla precisa ir até lá para consertar a antena. Enquanto isso, Chris e Jessica percebem que estavam no navio errado, no Queen Semiramis. A essa altura do campeonato, Quint também descobriu a existência de dois navios e que o Queen Semiramis é o navio gêmeo do Queen Zenobia. Dois navios construídos para serem exatamente iguais. Dessa forma, agora eles precisam localizar o Queen Zenobia para encontrar Jill e Parker. No Queen Zenobia, Jill e Parker avançam para a parte superior do navio, enfrentando outros infectados pelo caminho. Inclusive, uma nova criatura gigantesca e cheia de carapaças. Jill e Parker enfrentam a criatura e conseguem derrotá-la. Dessa forma, eles finalmente chegam na parte externa do navio e sobem até o deck de observação. Eles consertam a antena e dessa forma finalmente conseguem contato com o quartel general. Nesse momento, O'Brien fala com eles, explicando que eles caíram numa armadilha. Mas quando Jill pergunta, como ele sabe que caíram numa armadilha? O'Brien hesita em responder. Nesse meio tempo, O'Brien recebe uma chamada de emergência. Era da Força de Segurança Europeia, informando que foi identificado que o mesmo satélite movido à energia solar que destruiu Terra Grigia, o chamado Regia Solis, foi ativado nesse momento. O'Brien então logo percebe que o satélite ativo estava mirando no Queen Zenobia. E O'Brien acredita que sabe quem é o responsável por isso. O'Brien contata Jill e Parker informando que acabou de descobrir. O satélite iria atingi-los. Então Jill e Parker precisam sair dali antes que o satélite destrua o navio. Mas ao solicitarem um resgate, O'Brien diz que não pode fazer nada. Na verdade, ele não podia mesmo, porque simplesmente não daria tempo pra ninguém chegar ali e resgatá-los antes do ataque acontecer. Nem mesmo Chris e Jessica que até estavam próximos, eles não chegariam a tempo. Mesmo assim, O'Brien vai tentar encontrar uma forma de cancelar o ataque. Logo na sequência, Quint entra em contato com Jill e Parker, afirmando que tem uma coisa que eles podem fazer pra tentar evitar o pior, que é confundir o sistema de mira do satélite. Graças as informações que ele conseguiu no computador do avião, Quint estuda formas de como eles podem fazer isso e os orienta a usar um UAV, um avião drone, que a Veltro usou durante o ataque à Terra Grigia. Ao usar esse drone, eles podem conseguir confundir o sistema de mira do satélite, o fazendo mirar no drone ao invés do navio. Enquanto isso, na sede da FBC, Morgan Lansdale recebe uma ligação de O'Brien. E sem cerimônias, Morgan afirma que O'Brien chegou tarde, confirmando que foi ele quem mandou ativar o Regia Solis. E sem remorsos, Morgan dá a autorização final. Assim, o satélite iria disparar em cinco minutos. No navio, Jill e Parker, nesse meio tempo, foram até o Convés e prepararam o drone. mas agora eles precisam ir até a sala de controle para ativá-lo. E eles têm menos de cinco minutos para fazer isso. Dessa forma, eles correm, enfrentando vários infectados pelo caminho, incluindo a ainda viva Rachel. Assim, passando por todas as dificuldades, eles chegam na sala de controle e conseguem colocar o drone para voar. E o movimento é bem sucedido. O satélite atinge o drone ao invés do navio. O problema é que, mesmo assim, o drone estava muito próximo e o raio solar do satélite provoca um enorme tsunami que atinge o Queen Zenobia. O Queen Zenobia foi atingido pelo tsunami e por causa disso, começa a afundar. Mas Jill e Parker são contatados por Chris, dizendo que ele e Jessica estão se aproximando e vão encontrá-los no salão principal para um resgate. Dessa forma, Jill e Parker vão para lá, mas ao chegarem no cassino do navio, eles escutam alguém batendo palmas. Era um membro da Veltro, aquele mesmo usando máscara de gás que os capturou um tempo antes e agora aparece diante deles. Ao mesmo tempo, Chris e Jessica se aproximam do Queen Zenobia de barco e no caminho eles enfrentam outra criatura infectada, revelando que o vírus se espalhou até mesmo pelo oceano agora. Mas usando as metralhadoras do barco, eles conseguem conter a criatura e chegam no navio. Jill e Parker confrontam o terrorista e ele parabeniza a dupla por conseguirem impedir o Regia Solis e graças a isso ele vai lhes revelar todos os segredos do Queen Zenobia. Os agentes não entendem, mas o terrorista questiona por que só agora o Queen Zenobia foi identificado, sendo que ele esteve velejando pelo mar Mediterrâneo esse tempo todo sem ninguém detectá-lo. Não foi coincidência. Outra questão é por que todo e qualquer vestígio da Veltro simplesmente sumiu depois do pânico de Terra Grigia? E finalmente, por que alguém tentaria usar o satélite Regia Solis para destruir o Queen Zenobia? Acontece que encontrar o Queen Zenobia foi algo planejado, mas antes de revelar por que ou quem fez isso o homem leva um tiro. Quem disparou foi Jessica que chegou ali junto de Chris mas ela disparou mesmo sem a ordem para isso. Parker vai ver o homem caído no chão e ao remover a sua máscara ele se surpreende ao descobrir que aquele terrorista aquele integrante da Veltro era na verdade Raymond Vester. Parker fica surpreso e confuso. Raymond não fazia parte da Veltro e fraco pelo ferimento Raymond diz para Parker descobrir a verdade sobre Terra Grigia e desse jeito Raymond Vester morre. De qualquer forma finalmente Chris e Jessica estavam ali para o resgate de Jill e Parker mas eles não tem tempo para conversar porque o navio ainda estava afundando e rápido mas eles ainda precisam encontrar a verdade sobre toda essa situação. Chris e Jessica vasculharam todo o Queen Semiramis antes de irem para o Queen Zenobia e considerando que os dois navios eram gêmeos eles sabem que existe um laboratório nesse navio. Dessa forma eles decidem se separar. Parker e Jessica iriam encontrar uma forma de evitar o naufrágio do navio enquanto Jill e Chris vão até o laboratório para descobrir mais sobre esse tal novo vírus e encontrar uma forma de conter a infecção. Chris também aproveita para entregar para Jill um dispositivo que vai ajudar a permanecer mais tempo embaixo d'água e usando isso a dupla avança pela área agora submersa do navio e conseguem chegar no laboratório. Inclusive por ali eles encontram documentos bastante importantes. Acontece que cientistas da Universidade Montpellier de Ciências Marinhas encontraram um tipo de peixe predador que vivia a mais de 9 mil metros de profundidade no mar Mediterrâneo e ele era agressivo com uma estrutura diferente. Mas isso não era da sua biologia era um vírus que causava essa reação no peixe. Esse vírus foi batizado de Abismo ou Abyss mas o Abyss só afetava animais marinhos. De qualquer forma Jill e Chris continuam mas antes de acessar o resto do laboratório eles precisam passar por uma sala de esterilização e no meio desse processo um enorme infectado entra na sala forçando Jill a enfrentá-lo sozinha e num ambiente estreito mas ela consegue superar o desafio. dessa forma Jill e Chris conseguem avançar e chegam num enorme laboratório secreto localizado na área mais restrita do Queen Zenobia. Enquanto isso Quint e Keith continuam no local onde o avião caiu nas montanhas e Quint continua analisando as informações do computador mas quando ele estava finalizando o download para guardar todas as informações que encontrou o computador simplesmente desliga. eles tentam ver o que causou isso mas depois de analisar a situação Quint fala para eles voltarem para o aeroporto o mais rápido possível. O local estava vazio mas Quint tem suspeitas do que está acontecendo só que ele prefere confirmar essas teorias antes de falar qualquer coisa. Assim a dupla entra na instalação mais uma vez onde enfrentam várias armas biológicas que ainda estavam por lá. Eles encontram um computador e ao ativar o gerador da instalação para ligar a energia Quint consegue ligá-lo e tem acesso a suas informações. O problema é que enquanto Quint tenta acessar as informações encriptadas vários infectados começam a avançar contra eles criaturas como lobos além de hunters normais e invisíveis forçando Kif a contê-los sozinho enquanto Quint avança nas investigações e depois de todas as dificuldades eles conseguem o que procuravam. Ao ver as informações que encontrou nos computadores da Veltro Quint descobre que aquele avião era da FBC e a FBC tem muito mais envolvimento com tudo isso do que aparenta. Mas além disso Quint descobriu que outra pessoa pode estar envolvida no reaparecimento da Veltro Kif pergunta de quem ele está falando mas Quint decide questionar a pessoa diretamente e ao ativar o comunicador quem atende é o próprio diretor da BSAA Clive O'Brien Quint então revela o que descobriu a Veltro nunca voltou ativa de verdade ela realmente foi extinta tudo que vem sendo mostrado atualmente relacionado à volta da Veltro incluindo as filmagens resgatadas e as bandeiras da Veltro encontradas naquela mesma instalação foram plantadas e manipuladas por O'Brien mas isso não era algo negativo O'Brien fica feliz e satisfeito ao ver que Quint conseguiu descobrir a verdade e enquanto essa conversa acontece Kif escuta algo se aproximando enquanto isso Quint diz que pode ter algo que O'Brien vai querer ver que vai ajudá-lo mas quando ele tenta enviar os dados o computador acusa erro de conexão acontece que eles foram detectados o barulho que Kif ouviu era um caça se aproximando e ele simplesmente bombardeia toda a instalação desse jeito tudo foi destruído a missão em Valkoenemok foi foi um desastre enquanto isso no Quinzenobia Jill e Chris se deparam com o que parece ser o local onde o tal novo vírus era produzido eles vão até o sistema de controle do laboratório e começam a procurar por informações e formas de neutralizar o vírus assim eles encontram documentos informações e um protótipo de uma vacina uma cura acontece que o vírus era chamado de T-Ebs isso porque ele era resultado de uma mistura do T-vírus com o retrovírus encontrado no fundo do mar o Ebs por isso todos os infectados tinham características marinhas e ali eles descobrem quem financiou a criação desse novo vírus foi o próprio Morgan Lansdale usando recursos da FBC inclusive eles descobrem que os navios Queen Zenobia e Queen Semiramis eram navios da própria Umbrella por isso a sua arquitetura eles foram confiscados pela FBC depois da queda da empresa os navios eram usados para criar e testar o vírus algo ordenado por Morgan Lansdale que trabalhava ao lado dos terroristas da Veltro como o T-Ebs é essencialmente uma mistura do T-vírus com o Ebs ele não afeta apenas os animais marinhos ele afeta todos os seres vivos por isso os lobos infectados nas montanhas e aquelas criaturas no navio essas criaturas eram humanos infectados eram as tripulações dos navios e eram batizados de Uzi e claro que a partir deles existiam até as variações maiores o problema é que apesar dessas informações eles ainda não tem nada realmente palpável e concreto que liga Morgan Lansdale aos terroristas independente disso usando o protótipo Jill e Chris conseguem produzir uma vacina e através do computador do laboratório eles começam o processo de neutralização do vírus naquelas águas mas claro que não seria tão simples assim porque nesse momento o próprio Morgan Lansdale aparece nas telas num tipo de videochamada e ele fala diretamente com Chris e Jill acontece que o Raymond nunca foi um agente da Veltro mesmo ele na verdade estava trabalhando junto com o Brian para desmascarar Morgan e a sua real participação no pânico de Terra Grigia isso porque Morgan não foi só o responsável por ordenar a destruição da cidade com o uso do satélite mas ele foi também quem causou aquele incidente é por culpa dele que foram liberadas armas biológicas e o vírus que levou a destruição da cidade ao ver que os seus segredos estão sendo descobertos Morgan Lansdale envia vários uses para o laboratório para eliminar Chris e Jill mas a dupla consegue não só eliminar os infectados como também conseguem finalizar o processo de neutralização do vírus mas Morgan afirma que ele pretende eliminar qualquer um no seu caminho e agora o seu velho amigo O'Brien e a BSA inteira estão no seu caminho então precisam ser eliminados e para mostrar do que é capaz ele revela que o Queen Zenobia está prestes a ser destruído um pouco antes disso depois que Chris e Jill foram para o laboratório Parker e Jessica foram tentar atrasar o naufrágio do navio mas antes de partirem Parker olha para Raymond mostrando que tem algo em mente o seu plano é ir até a cabine de comando e ativar os baluartes do navio dessa forma eles vão conseguir pelo menos desacelerar o naufrágio Jessica então insiste para eles irem separados dessa forma eles se separam combinando de se encontrarem na cabine de comando assim sozinho Parker é contatado por O'Brien que pergunta se Raymond contou tudo para ele e Parker confirma agora ele sabe de tudo também dessa forma ele sabe o que tem que fazer Parker então avança enfrentando vários infectados pelo caminho nesse meio tempo Jessica já chegou na cabine e já começou a ativar os baluartes e ela até brinca com Parker pelo rádio dizendo que não é que ela foi rápida é que ele era lento demais mas quando Parker finalmente chega na cabine o encontro não é tão amigável assim porque nesse momento Parker aponta sua arma para Jessica revelando então o que Raymond lhe contou a FBC tinha um espião infiltrado na BSAA alguém que respondia diretamente a Morgan Lansdale e pelas suspeitas de Raymond a espiã era a própria Jessica Jessica atirou em Raymond quando ele estava prestes a revelar a verdade e isso a entregou Jessica tenta negar mas quando ela começa a movimentar a mão para o painel um tiro a impede era Raymond que ainda estava vivo ele sobreviveu ao tiro graças a um colete à prova de balas e se aproveitou disso para fingir a sua morte e assim conseguir expor a espiã Jessica não estava ali ativando os baluartes mas estava ativando a autodestruição do navio para destruir todas as evidências que ligam Morgan e a FBC ao pânico de Terra Grisha apesar de tudo Parker ainda não conseguia acreditar que Jessica a sua parceira de longa data era uma traidora ele diz que ainda não podia confiar totalmente em Raymond e manda ele abaixar a arma só que isso os distrai um pouco e Jessica se aproveita para pegar sua arma e atirar em Raymond mas Parker percebendo que realmente Jessica era uma traidora se põe na frente e leva o tiro no seu lugar para piorar Jessica ativa a autodestruição do navio e bate em retirada dizendo que vai contar para Morgan que Raymond era um infiltrado de O'Brien dentro da FBC ou seja os dois eram traidores de lados opostos eles eram agentes duplos enquanto Jessica deixa o local Parker manda Raymond ir atrás dela só que nesse momento o navio começa a explodir de dentro para fora Morgan diz nesse momento para Jill e Chris que o Queen Semiramis já foi destruído e já afundou com todas as possíveis evidências do seu envolvimento e agora graças a sua espiã o Queen Zenobia vai passar pelo mesmo e nesse momento começa a autodestruição era só questão de minutos até que o Queen Zenobia afundasse também Morgan acredita que a vitória já é dele dessa forma ele encerra a videochamada deixando Chris e Jill para morrerem junto com o navio mas a dupla consegue traçar uma rota para fora dali inclusive encontrando Parker ferido pelo caminho que conta tudo o que aconteceu como Jessica era uma traidora Jill ajuda carregando Parker enquanto Chris enfrenta os infectados que ainda restavam pelo navio felizmente a BSAA enviou um helicóptero para resgatá-los pilotado por Kirk Mattingson o problema é que a situação era crítica e o navio além de explodir e afundar estava desmoronando então na queda dos escombros e das plataformas Parker é atingido Chris ainda tenta pegá-lo mas não tinha mais com tanta destruição Parker então lamenta e agradece Jill por ter sido sua parceira por um tempo assim Parker não aguentando se solta para sua morte sem tempo para lamentar Jill e Chris avançam e conseguem chegar na parte externa do navio Kirk estava enviando um segundo helicóptero que os estava esperando na pista de pouso do navio mas antes que eles pudessem subir a bordo uma enorme criatura marinha infectada surge das águas e o destrói matando o piloto também era a mesma criatura que Chris e Jessica enfrentaram antes de subir a bordo do Queen Zenobia a criatura era chamada de Malakoda era um animal marinho infectado pelo The Abyss agora Chris e Jill precisam eliminar esse monstro antes que o navio afunde completamente o que aconteceria em menos de 4 minutos mas apesar de todas as chances contra eles a dupla consegue conter a criatura tempo bastante para Kirk realizar a extração o problema é que a Malakoda ainda não tinha sido destruída e começa a atacá-los mesmo assim enquanto sobem a bordo do helicóptero eles ainda precisam eliminar a Malakoda até porque não podem permitir que uma monstruosidade dessas continue viva e livre pelos oceanos dessa forma usando as metralhadoras do helicóptero Chris e Jill contra-atacam e depois de uma dura batalha eles conseguem finalmente eliminar o monstro usando uma bazuca desse jeito Malakoda é destruída e o seu corpo afunda junto com o Queen Zenobia com tudo mais calmo agora O'Brien entra em contato e a dupla relata tudo o que aconteceu principalmente a traição de Jessica a destruição dos navios e a morte de Parker dessa forma O'Brien afirma que cometeu um grande erro e os colocou em perigo então ele começa a explicar o que realmente estava acontecendo e ele começa a fazer as verdadeiras revelações um ano atrás durante o pânico de Terra Grigia mas antes da destruição total Parker e Jessica ainda lutaram pela sobrevivência da cidade mas apesar da tragédia os dois chegaram a comentar que vendo pelo lado positivo pelo menos todos aqueles eventos iriam ajudar a mostrar ao mundo que a ameaça bioterrorista era algo que eles não podiam ignorar quando eles chegam num andar superior eles encontram o ainda novato Raymond sendo atacado por Hunters e Parker o ajudou a escapar do perigo aparentemente Raymond tinha recebido ordens de evacuar mas ele se recusou afirmando que ele ainda podia lutar e que ainda tinham civis a serem resgatados mas naquelas condições ele não conseguia fazer mais nada agora foi Raymond quem começou a questionar como a Veltro conseguiu fazer aquele estrago sendo uma organização terrorista tão pequena e como eles conseguiram aquelas armas biológicas independente desses questionamentos eles seguem em frente depois de cuidar de mais alguns Hunters e tratar das feridas do novato Raymond ainda mantinha suas suspeitas ele achava estranhos terroristas até mesmo terem conseguido passar por cima da inteligência da FBC era quase como se alguém da própria FBC quisesse que aquele ataque terrorista acontecesse ninguém sabia na época mas atualmente a gente entende que tudo foi orquestrado por Morgan Lansdale independente disso naquela época os três conseguiram avançar até chegar na sala onde Morgan estava falando pelo telefone mas o que ninguém sabia é que a pessoa com quem Morgan estava conversando era ninguém menos que o líder da Veltro Jack Norman e em troca da colaboração dos terroristas Morgan lhes deu acesso ao terceiro navio gêmeo o Quinn Daido Jack Norman questiona se lhes dar o navio era algum tipo de armadilha mas Morgan afirma que ele e o T. Abbes ainda tinham um papel importante nos seus planos ele podia ficar ficar tranquilo com isso Raymond entra na sala nesse instante percebendo que tinha algo de errado Morgan disfarçando continua a conversa com o terrorista que ainda sem confiar em Morgan diz que tem gravações de todas as suas conversas o que significa que a Veltro tem provas concretas da real participação de Morgan no pânico de terra griga e se isso for a público a vida de Morgan estaria acabada e ainda disfarçando Morgan responde que o uso do satélite foi aprovado e que terra griga e todos os resquícios do vírus seriam completamente destruídos é nesse momento que Parker e Jessica chegam e acontecem os eventos já vistos de volta ao presente acontece que Parker sobreviveu a queda com uma perna quebrada mas ele prendido ao encontrar Raymond que estava ali para salvá-lo ele diz que Jessica escapou e começa a ajudar Parker a sair dali da mesma forma que o próprio Parker o ajudou um ano antes em terra griga Parker pede desculpas por não ter confiado nele quando confrontaram Jessica mas estava tudo bem dessa forma os dois partem para encontrar uma saída daquele navio enquanto isso O'Brien termina as explicações para Chris e Jill ele explica que Raymond estava trabalhando para ele para fazer Morgan se revelar para ter alguma evidência concreta da sua culpa toda aquela história de volta da Veltro era uma mentira era uma história orquestrada por ele para fazer Morgan Lansdale mostrar suas garras mais uma vez e foi o que aconteceu tanto que ele enviou aquele avião para sua base nas montanhas mas por um acidente com as armas biológicas o avião caiu aquele avião caído da FBC a mando de Morgan Lansdale estava indo para a base terrorista da Veltro ao mesmo tempo O'Brien sabia que existia um espião da FBC entre os seus agentes mas não sabia quem era por isso ele não podia arriscar contar o seu plano para ninguém contando só para Raymond que não era um agente da BSA oficialmente apesar disso parece que todos os seus esforços foram em vão já que os dois navios o Queen Zenobia e o Queen Semiramis foram destruídos com isso as evidências que poderiam relacionar Morgan à Terra Grigia também não existiam mais mas acontece que os dados encontrados por Quint e Keith na antiga base abandonada da Veltro foram enviados para O'Brien com sucesso e nessas informações ele descobre que não eram só dois mas sim três navios gêmeos o terceiro navio é chamado de Queen Daido só tem um problema o Queen Daido afundou logo depois do pânico em Terra Grigia mas isso quer dizer que o navio ainda se encontra no fundo do oceano próximo às ruínas da própria cidade ele não estava destruído como os outros dois acontece que foi a partir do Queen Daido que ao comando de Morgan Lansdale a Veltro fez o ataque com T Abyss em Terra Grigia desse jeito na esperança de encontrar uma forma de deter Morgan Chris e Jill são mandados para lá O problema é que depois de finalizar sua chamada com Chris e Jill O'Brien é surpreendido um alarme toca e a base da BSAA é invadida pela própria FBC e quem estava ali era Morgan Lansdale dizendo que a FBC está tomando controle da BSAA e O'Brien estava sendo preso sob acusação de colaborar com a organização terrorista Veltro sem poder fazer nada O'Brien não resiste apenas espera que Chris e Jill consigam resolver tudo aquilo A dupla chega nas ruínas de Terragrisha e usando um equipamento de mergulho eles vão para o fundo do oceano onde estava o afundado Queen Dido Ao entrarem no navio Jill percebe que aquelas massas de carne que ela e Parker encontraram na praia um tempo antes saíram dali do próprio navio Dessa forma evitando contato com essas criaturas a dupla consegue encontrar uma área do navio ainda não inundada ali eles avançam com a investigação encontrando o corpo de um agente da FBC morto há pouco tempo e na mão desse agente tinha um gravador ao ouvir o conteúdo eles descobrem que aquele agente foi enviado para o Queen Dido há pouco tempo junto com uma equipe de agentes com a missão de recuperar o vídeo que Jack Norman tinha comprovando a relação entre Morgan e a Veltro mas eles foram atacados por uma criatura bizarra e todos foram mortos alguma coisa ainda estava viva naquele navio mais adiante no navio Jill e Chris chegam numa sala de jantar e em cima da mesa estavam membros da Veltro mortos com bandeiras da organização os cobrindo e alguns dos corpos tinham resquícios de mutação ou seja alguns membros da Veltro que continuaram dentro do navio sobreviveram e injetaram o The Abyss neles próprios alguns não sobreviveram a mutação naquela sala Jill encontra também um vídeo uma gravação feita pelo mesmo homem que eles viram na gravação ativada no Queen Zenobia era Jack Norman o líder da Veltro acontece que a Veltro foi traída por Morgan depois do pânico de Terragrisha Morgan os enganou foi ele quem afundou o Queen Daido todos os membros da Veltro estavam a bordo do Queen Daido quando o satélite Regia Solis foi ativado e destruiu a cidade mas o navio foi atingido também afundando no processo com o tempo qualquer esperança que eles tinham de sobreviver se foi mas eles ainda tinham posse do The Abyss dessa forma Jack Norman injetou o vírus nele próprio prometendo que a Veltro voltaria dos mortos para se vingar de Morgan Lansdale depois dessa gravação Jill e Chris entendem que Norman pode ainda estar vivo graças ao The Abyss e se ele ainda está vivo ele tem as gravações que comprovam a culpa de Morgan em tudo aquilo assim Jill e Chris chegam no ponto mais baixo do Quindido onde realmente encontram o próprio Jack Norman ainda vivo mas sofrendo com os efeitos colaterais do The Abyss Norman parecia estar delirando talvez acreditando que Jill e Chris eram agentes da FBC e ele fala como se Morgan estivesse ali presente mostrando que tem um PDA um dispositivo com evidências necessárias para expor os crimes de Morgan mas por causa dos efeitos do vírus Norman deixa o PDA cair com isso Jill e Chris pegam o dispositivo mas antes que eles pudessem deixar o local Jack Norman simplesmente toma todo o restante do The Abyss que ainda guardava num frasco e como resultado uma grande transformação acontece Jack Norman se transforma na arma biológica suprema gerada a partir do The Abyss ele se transforma no Ultimate Abyss uma criatura tão poderosa que era capaz até mesmo de se teletransportar a curta distância descontrolado ainda acreditando estar diante de Morgan Jack simplesmente parte pra cima de Jill e Chris dessa forma a dupla é obrigada a enfrentá-lo a luta é difícil porque o Ultimate Abyss parece uma figura uma nóide gigante com características aquáticas com uma mão esquerda maior com garras afiadas que servem como arma Norman tinha se tornado na arma biológica mais poderosa gerada pelo The Abyss mas mesmo depois de muito esforço Chris e Jill conseguem derrotar o monstruoso Jack Norman com a morte do terrorista Jill e Chris conseguem enviar o conteúdo do PDA para as autoridades e nele estava um vídeo mostrando Jack Norman conversando diretamente com Morgan Lansdale que lhe deu não apenas a forma de acessar Terra Grigia sem ser detectado como também lhe entregou uma mala repleta de amostras do The Abyss ou seja o verdadeiro responsável pelo pânico de Terra Grigia foi o próprio Morgan Lansdale e essa gravação é exibida nos telões da própria sede da BSAA enquanto Morgan estava lá dentro com os agentes da FBC dessa forma O'Brien é inocentado das acusações e a verdadeira faceta de Morgan é revelada Morgan diz que fez o que fez pelo bem maior porque se ele não tivesse criado o pânico de Terra Grigia o mundo não daria tanta atenção a ameaça do bioterrorismo tudo o que ele fez foi para garantir e justificar o financiamento do combate ao bioterrorismo para ele os fins justificam os meios mas as coisas não são bem assim no final das contas independente dos motivos Morgan Lansdale cometeu um ato de terrorismo que destruiu uma cidade inteira e fez inúmeras as vítimas e com isso Morgan oficialmente perde o seu cargo como comissário da FBC e é preso por conspirar com a organização terrorista Veltro além de planejar e executar o pânico de Terra Grigia assim Morgan é levado sob custódia pelos próprios agentes da FBC com tudo resolvido agora no helicóptero de extração Jill e Chris voltam para a base da BSAA a conspiração foi revelada e o caso do pânico de Terra Grigia foi finalmente resolvido mas o custo foi alto agora que eles sabem que existiu uma espiã dentro da BSAA a organização vai ter que ser toda revisada com a prisão de Morgan Lansdale a FBC foi dissolvida e a maior parte dos seus agentes e recursos foram transferidos para a BSAA assim a BSAA que até então era uma organização privada pequena passou a atuar sob as ordens das Nações Unidas uma outra boa notícia é que Quint e Keith sobreviveram ao ataque em Valco e Nemok e os seus feitos durante essa missão proporcionaram a Keith uma transferência e um cargo de liderança na divisão do leste africano da BSAA já Quint recusou qualquer tipo de promoção para alguma posição de liderança ao invés disso ele decidiu continuar na sede da BSAA atuando no departamento de pesquisa e desenvolvimento para poder criar novos equipamentos para a organização como fez com o Gênesis Parker sobreviveu ao naufrágio do Queen Zenobia ele foi encontrado sozinho à deriva no mar próximo da República de Malta sendo então resgatado pela BSAA depois de um mês de tratamento médico ele voltou a sua posição como um agente de operações especiais atuando na sede da BSAA já O'Brien depois de tudo que aconteceu decidiu assumir as suas responsabilidades pelas ações que tomou por ter exposto os agentes aos perigos e então ele deixou o cargo de diretor da BSAA mas apesar disso todos os agentes continuam o respeitando agora ele se tornou um conselheiro da BSAA enquanto escreve livros de romance policial na sua casa já Jill Valentine e Chris Redfield continuam atuando como agentes de elite das forças especiais da BSAA e estão partindo para mais uma missão nesse momento eles estão prestes a entrar numa mansão muito parecida com a antiga mansão Spencer e eles não fazem ideia do terrível destino que os aguarda ali dentro enquanto isso em outro lugar Jessica estava numa lanchonete é aí que alguém aparece na sua frente e coloca na mesa a talvez última amostra do T. Abyss esse alguém era o próprio Raymond acontece que Jessica e Raymond na realidade estavam trabalhando juntos esse tempo todo sendo agentes triplos enganando tanto a BSAA quanto a FBC porque na verdade eles eram agentes de uma certa companhia que tinha os seus próprios planos envolvendo armas biológicas eles eram agentes da empresa farmacêutica que agora tem acesso a mais um poderoso e perigoso vírus para os seus objetivos eles eram agentes da Tricel e é desse jeito que termina a história então é isso lembrando que eu já fiz vídeo aqui de todos os Resident Evil anteriores além do 7 e do 8 e o link para todos eles está aqui na descrição e uma ponta no final dá uma dica do que vem na sequência ou seja Resident Evil 5 vem por aí então para não perder se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa seu like se você gostou me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais